Opa aí, a câmera tava torta. Ó, gente, cê sabia que eu tô gravando no meu novo celular? É verdade. Aqui, ó. Ah, e também queria mostrar pra vocês um negócio que é o meu gaspiner. Calma aí. Todo mundo sabe que Head Spinner tá na moda, né? É, eu sei disso. Quase todos os Head Spinner estão na moda. Mas este Head Spinner é o Head Spinner Superman, como é que se fala? Mas enfim, eu espero que tenham gostado e é só isso mesmo de verdade. Eu só queria dar esse aviso e tchau!